No Brasil ainda é muito forte, pega muito o tal do patriotismo esportivo, que pra ser sincero nunca fez muito sentido pra mim. Porque se a gente não é patriota com questões muito mais importantes pra segurança e o desenvolvimento da nação, qual é o sentido de cobrar unidade no meio do entretenimento? Principalmente numa competição individual como o MMA, que nem por equipe é. Mas não tem jeito, nosso público médio não gosta de ver brasileiro contra brasileiro. Treta entre nossos representantes. E nem admite torcer, por exemplo, pra um gringo, gente boa, com quem se identifica mais, contra um compatriota. Mesmo a gente sabendo que o boom do MMA no Brasil se deu graças à rivalidade Anderson Silva vs Vitor Belfort. E a primeira edição do reality show The Ultimate Fighter explodiu por aqui na bota da treta entre Vanderlei Silva e o próprio Belfort. Só que o trabalho aqui no sexto round não é fingir que não aconteceu só porque a maioria não curte. E sim noticiar, curar, tratar a informação. E a real é que há muito tempo, dois dos nossos maiores representantes, Gilberto Durinho e Paulo Borrachinha, não se bicam. Pelo que me consta, os caras se conheceram lá atrás, em 2015, quando ambos participaram do camp do Vitor Belfort pra disputa pelo cinturão dos médios contra o Chris Weidman. Se o Santos já não bateu ali, não sei. Mas em 2020, quando o Durinho pegou Covid, foi retirado da disputa pelo cinturão contra o Camaro Usman, Borrachinha mandou o seguinte no Twitter, abre aspas. Quando o UFC criou o cinturão BMF, Gil mais durão, acabou por um corte no rosto do Nate Diaz. Que merda de durão é esse? Quando o UFC tentou colocar o Yoel Romero por cinturão vindo de derrota, foi aquele fiasco. Ontem, a quarta opção pelo título saiu por Covid. O MMA pune. Herbert Burns, irmão mais novo do Durinho, entrou no meio, respondeu atravessado, e o Borrachinha se justificou que não era um ataque ao Durinho, e sim ao UFC. E no meio da negociação contratual, reclamando de pagamento, o UFC não pagou bem aos primeiros do ranking, teve que sobrar pro quarto, e aí o karma acabou melando o evento. Aí, quando o Carioca foi no polêmico quadro dos nossos ocu de cachorro, do canal do Verdum, ele optou pela segunda opção pra descrever o Borrachinha, abre aspas. O Vitor contratou ele pra vir treinar quando ia lutar contra o Weidman. Tava tentando lembrar aqui qual foi o caô que deu. Ele era meio, se achava muito, pela saco. Quando o Glover perdeu, o cara quis fazer gracinha. Ele me zoou quando eu perdi, zoou o Glover. Acho ele o maior otário. Aí, mais recentemente, Durinho disse ao canal Superlutas que achava inviável a bolsa de mais de um milhão de dólares que Borrachinha garante que vai fazer contra o Hanset e o Maiev. E o Mineiro, aqui em seu canal no YouTube, respondeu, abre aspas. Ele é limitado. Ele não sabe de p*** nenhuma do que acontece no UFC. Por isso, ele deve estar ganhando muito menos do que isso. Porque não tem o entendimento de como funciona a indústria do entretenimento. Não tem recursos pra isso. Pra completar, nos últimos dias, em entrevista ao site Miro Easy, Durinho disse que torce por um nocaute duplo entre Borrachinha versus Hanset. Porque não gosta de nenhum dos dois. Meu saudoso avô costumava dizer que dois bicudos não se beijam. Ou seja, duas pessoas com personalidade forte que competem ali mais ou menos pelo mesmo espaço e atenção fatalmente vão entrar em rota de colisão. E não exatamente porque são muito diferentes, grandes opostos. Mas porque são parecidos. São muito competitivos pra tudo. Seja dentro do octógono, dentro da academia ou no Twitter. E ninguém ali vai dar passo atrás. Se o primeiro tiro já foi dado e a temperança ignorada já era. Eu, pessoalmente, prefiro assim. Sinceridade às claras. Se os caras, num momento, não se curtem. O senso de humor de um irrita o outro. É isso aí. Palavras duras vão sair. Eu acho bem pior fingir que é amiguinho com medo de reprovação do público. Adotar tom passivo-agressivo e ficar dando indiretinha. Me lembro até daquela cena bizarra, constrangedora, do Hansen Kimaev abraçado com a turma do Habib, levando o sermão do ditador Hansen Kadirov. Porque os caras ali se odeiam. Nunca se bicaram. É Chechênia versus Daguestão. O pico disso foi o Abubakar no Magomedov trocando socos num evento com o Kimaev. Mas aí o ditador quis aparecer pro mundo como tolerante conciliador, usou eles como peça de propaganda e agora os caras precisam fingir que são amigos. Mas o foco do vídeo de hoje não é analisar a anatomia da treta e nem julgar um ou outro. Sei lá qual é a razão de um, onde começou, eles que são adultos que se entendam. Mas sim analisar o que o Durinho disse na sequência, nessa mesma entrevista. Não sei se foi razão ou coração, mas ele acha que o Borrachinha tá pagando R$3,75 pra cada um apostado em caso de vitória e o Hansen apenas 1,28 não é exagero algum. Porque ele não concorda com aquela conta básica de que se o Durinho causou tanto estrago, o Borrachinha, que é bem maior, causará em dobro. Abre aspas. Costa é um cara grande, mas não acho que ele tem o coração que eu tenho. Ele não tem o jiu-jitsu que eu tenho, não se levanta como eu me levanto, não tem as ameaças de finalização que eu tenho que fizeram o Hansen não querer o grappling. Ele é um cara grande e forte, mas também pode cansar. Eu até agora não tinha visto por esse ângulo, mas acho que ele tem um ponto. Não sei se é porque não gosta do cara e tá vendo o copo meio vazio, mas, de fato, olhar pra luta com o Durinho e assumir que o Checheno será igualmente anulado na luta agarrada só porque o Borrachinha maior pode ser furada. Porque apesar dos dois serem faixas pretas de jiu-jitsu, eles têm históricos, centros de gravidade, biotipos, flexibilidades, tudo muito diferente. Por exemplo, pro Mahashev foi infinitamente mais difícil que dar o Volkanovski com as pernas curtas do que qualquer outro peso leve. Então, sei lá, cada dia que passa, acha essa luta mais intrigante. E aí, qual é o seu veredito? O Durinho tem razão ou foi hater? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixe essa tela sem deixar o like, que é a forma de você retribuir o nosso trabalho do 6 Round pra gente seguir circulando pelo menu lateral do YouTube. E não perde também a última resenha aqui do canal, que foi sobre a equipe do Islam Mahashev começando a chorar, temendo um novo Charles do Bronx. Mas quem é esse novo Charles do Bronx? Por quê? Clica aqui do lado que você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.